a baseada beleza mano primeiramente galera já tá deixando um likezão insano que hoje vocês vão ver o que a gente vai fazer hoje nós vamos destruir a casa branca dos Estados Unidos olha aqui galera alterando tá já comecei bem já a nossa nova nossa missão de hoje é destruir a casa branca então vamos já pensar daqui ó ai meu deus quase morrinho que foi isso ó galera ó aqui é casa branca tem que eu voar tá coloquei um mod para eu voar coloquei um mod de armas olha o tamanho da casa branca vamos entrar lá dentro meu parceiro dá para entrar aqui por cima aqui ó não tá aqui por cima que eu acho que tem janela entrar aqui a base na aula aqui nunca vai que a fonte pediram né porque aqui é a frente né que a frente ó eu peguei essa eu comprei eu peguei comprei nada né se eu baixei pelo mod lança chame só que barulhinho tá ligado ó o bicho é forte olha lá olha lá viu a arma de laser a arma de laser eu peguei eu peguei essa arma aqui também galera ó olha olha a frente ai meu deus caraca velho ai meu deus vamos quebrar aqui na frente treinando suas base saia naheits ol deste lugar dá minha opa já caiu eu peguei o chão que já né puxou não né na base da frente este lugar dois dois nós tem o choque do chão MANOR aqui a gente pode comprar nenhum turno pode comprar um pedaço que vocês podem encontrar A CIDADE NO BRASIL Caraca, quase morri, agora uma coisa explodiu Acho que foi o carro Olha ai, não caiu ainda Vai cair agora O que eu já fiz Sabe o que eu fiz? Vou pegar o caminhão agora Arma de lei O carro pegou fogo Nossa Caraca, eu morri Meu Deus, como que pode Olha como a casa está Meu Deus do céu Vou pegar esse caminhão aqui E vou lá para bater de novo Gente, eu tenho vida, eu não sabia que eu tinha vida nesse jogo Olha aqui Ótimo emprego, nós temos que destruir a casa branca De qualquer jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lógico Olha o fogo Olha o fogo Vocês não tem noção, vou ativar a opção Essa chama é o mais potente Eu vou ativar Meio pra bater Vai ativar Se não tiver Vamos lá Vamos subir para cima é isso aqui, vamos entrar aqui ó, ai eu entrei, boa garoto ai ta pegando fogo aqui comigo meu Deus olha isso galera mano, caralho, caralho, isso é ótimo olha, olha como já está, eu me derrubo quase nada, eu me derrubo eu me derrubo aqui olha, olha como já está, eu me derrubo quase nada, eu me derrubo eu me derrubo, o ar chão eu me derrubo aqui para um vamos levar a gente aqui, gente caraca, olha que eu tenho sumido da casa e não deu por causa de nada vamos levar essa ponte mais dessa parte logo ponte mais dessa parte logo é que mais rápido vamos pegar o pegou fogo aqui pegando fogo aqui pegando fogo aqui pegando fogo aqui pegando fogo aqui tem bastante fogo aqui é que o fogo está passando olha isso, gente pegando fogo aqui agora pegando fogo aqui carai, como que estou morrendo não, tem lógica chate, não tem lógica molequinha destruí bastante já e só com essa metalhadora mesmo que eu acho que é mais rápido é melhor que essa metalhadora aqui cadê aqui? aqui ó, pegou com ela aqui ó eu já falo aqui é né aqui ó eu já falo aqui eu Dom Vamos lá. 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 Vamos lá.